Música Olha, mais uma conquista do Miquimba, hein? Aí, olha o que... Música 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 Está começando a saga E aí Quarta-feira que vem Depois do feriado nós vamos ó Começar o pau com ele Vem comigo, vem Depois eu vou mostrar o som pra vocês direitinho como é que ficou É rapaziada, não deu bom não Vou ter que trocar o kit Por um momento, ó Desmontou aqui Vim trocar o óleo e mandei desmontar O cárter lá Pra ver como é que tava Não deu bom não Já tá dando Tá dando desgasso aqui na peça já Aí vai ser obrigado a trocar Esse aqui também Vai vir o kit, né Aí é aquele negócio, né Mas já não tem dinheiro Aí agora vai ter que trocar Aqui tá os galão de óleo que eu comprei pra trocar Aí resolvi mandar abrir, né Resolvi mandar abrir Pra ver como é que tá, né Que é o certo, né, que nem eu que ando muito longe Ando só nas pernadas longe Aí abriu, ó Abriu tudo embaixo É que nem o cara falou Ainda tá bom, assim Não tá ruim, ruim, ruim Mas como já abriu E pra logo mais não ter que abrir e trocar também É bom já trocar, né Então a gente, como vai fazer só viagem longa Que eu acho que a primeira viagem minha é São Luís do Maranhão Vamos trocar, né Então se para tudo E se Deus quiser vai dar certo Minha não tem não, mas Deus ajuda Vou mandar também agora Vou mandar um e-mail pro rapaz também Logo mais eu vou ter que mexer aqui na bomba também Que tá com vazamento aqui na juntinha Que tá vazando É assim, gente Eu vou começar, né Caminhãozinho que tá trabalhando e tudo, né Caminhãozinho bom Graças a Deus E vamos E aí que vocês acham? Acho que eu vou rodar um pouco esses pneus aqui, ó Depois eu jogo dois pneus novos aqui na frente Mas por enquanto eu vou andar É, gente É assim mesmo Não me assusta Olha lá, painelzinho de quimba Não me assusta não, mas Faz parte do jogo, né Pra quem quer ser feliz E viver o sonho É assim mesmo Aí tá aqui, ó A capa nossa aqui do Do carta O rapaz já limpou aqui tudo, já Já limpou por dentro E é isso aí, né, gente Ó a geladeirinha aqui, ó Ó, do mundo do caminhão Tá ali, ó Isso aí, meu povo Aí tem outra Parece uma mola também Do meu lado ali Uma mola do lado Do motorista ali Que tá quebrada A segunda mola E eu tô nesse impasse Se eu troco ou não troco Não vai dar pra vocês verem Por causa da luz lá Mas Deixa eu ver se eu puxo Olha lá, tá vendo? Bem ali, ó Tá quebrada a segunda mola Diz o menino que mexe pra mim Que dá pra me trabalhar assim Ele falou Só vai ficando esperto Mas dá pra trabalhar Então Felizmente, né A vida é assim mesmo Aí ó, o filtrinho já trocado Da Vox É, meu povo Felizmente tem coisas que a gente não espera, né Mas Se Deus quiser Se Deus quiser Isso aqui vai dar uma mão Depois a gente Conta tem mesmo Conta tem Vai ter Sempre vai ter Tô com um pneu aqui, ó Pneu que eu mostrei pra vocês mais cedo Esse pneu aqui tá furado Mais um gasto Mas Eu tenho muita fé Muita fé em Deus Que Vai dar certo Tô aqui na oficina do Mota Aqui em Aracatuba Galera que estiver passando Na região aqui de Da Marechal Rondon No sentido Três Lagos Ou no sentido São Paulo Passando por Aracatuba Oficina do Mota Positivo Ó, tem a plaquinha lá na frente Lá na rodovia, ó Vê se vai dar pra vocês enxergar Deixa eu ver, ó Oficina do Mota Eu tô mexendo aqui É bem difícil de ficar nesse Estou mexendo aqui porque Eu tenho muito comigo assim Eu não calculo muito o preço Lógico que a gente vai atrás de preço melhor, né A gente sempre vai atrás de preço Que é bom pra Caber no orçamento da gente Mas eu volgo muito pelo atendimento E eu gosto do atendimento dos caras aqui Os mecânicos, tal Eles explican, você pergunta Não tem aquela preguiça de explicar, sabe Tem mecânicos que você vai explicar Pedir explicação Não quer explicar Não quer não coisar Não quer nada Que não, cheguei Liguei pra eles aqui Não pode vir Encostei Já veio em dois ali Meteu a ferramenta, entendeu Dando assistência pra mim Então é A gente volga muito por isso, né E tem aquele ditado, né Se o trabalho do cara é bom Ele tem o preço dele, né Então você tem que pagar Então se vai ficar bom Que nem ele progaminha Agora você vai sair daqui Com essa carreira pra trabalhar Você vai trabalhar tranquilo Você vai trabalhar em paz, meu filho Então Eu vou deixar aqui longa E as viagens longas Então tá aí Que o caminhão é um condinho Olha lá Dessa vez aqui E eu vou mexendo também Viu Toda com Se eu não tiver uma manutenção No caminhão pra fazer Que eu sei que tem que fazer Depois eu não consigo viajar tranquilo E parece que aquela coisa Que você não fica tranquilo Aquilo fica te agoniando Agoniando Acaba quebrando, sabe Então pra mim Eu acho que eu vou dar um jeito De arrumar Eu tenho um porquinho lá em casa Que eu tava aguardando Pra fazer a interna do caminhão Pra ser uma melhoria Pro caminhão Pra ficar mais confortável Colocar um maleiro Fazer tudo Tudo dentro do caminhão, né Colocar a cama Arrumar a cama direito, né Outro estofado Banco do motorista Mas eu acho que eu vou quebrar ele E vou mandar colocar essa mola Senão eu não vou dar conta Eu fico cismado Eu já sou ansioso Aí Se eu sair assim Pra mim vai ser pior Olha a galera Tá vendo lá, ó 112 em H Foi comprado agora Pra uma empresa aqui De Aracatuba Porque eu fiquei sabendo Ela vai puxar piso Bonitona, alinhada, ó Puxando, tá alinhadinha Aqueles Aqueles Arquinhos em volta do farol Aquela Aquela moldura preta Em volta do farol Eu já comprei Pra colocar no meu aqui Comprei ela E comprei a seta também Um pouquinho Vamos ajeitar No meu caminhãozinho aqui Se Deus quiser Vai dar tudo certo O coração da gente Fica meio angustiado, né Porque tá parado Precisando trabalhar Mas Aos pouquinho Deus vai abençoando nós Aí vai dar tudo certo Tá bom, meu povo? Não vamos desanimar não Que Nós nasceu pra isso Nós nasceu pra trabalhar Nós nasceu pra cair pra cima Nós nasceu pra lutar Nós nasceu pra ir pra cima Dos perigos de tudo Positivo, meu povo? Vem comigo, vem A geladeirinha tá aqui, ó Falta só Dar um grau, né Ela limpar E eu e a dona Maria Não vai cair no mundo Primeira viagem Provavelmente São Luís no Maranhão, meu povo Vem comigo, vem Que o couro come É pessoal Chegou as peças novas Tá aqui, ó Duas caixinhas Duas, ó Essa Mais essa outra de base Mais essas juntinhas aqui Standard Mil reais Dá pra vocês? Aqui, ó Novecentos e onze e oitenta Mais cento e vinte Da troca de óleo Mil e trinta e um e oitenta Só hoje E aí fizemos Parceladinha aqui Cartão da Casa do Bahia E tá ali, ó Meu bichinho Nem trabalhou E já tamo aí, ó O bicho tá iluminado Lá embaixo O povo tá mexendo Vai parte, né Tem aquele negócio Que o povo fala Caminhão não tem ano Tem dono É o pai aqui, fi Eu sempre fui assim Tudo meus negócios Antes de sair Olha como ele tá bonito Esse montrou foi feito Há pouco tempo Bronzinamento aí Cara, duzentos mil Disse que é bom trocar, né Então Vamos trocar, né Tá ajeitando tudo Eu tô tão contente Com aquele painel ali em cima Que vocês não estão ligados Vamos lá sair pra viajar O bicho vai estar preparado O regaço Só o capô dele tá feio Vai ser emprestado Isso aí Tamo aqui Miquimba 01 internadinho Finalizando mais um dia É Isso aí, meu povo Tamo aqui de novo Oficina do Mota É a oficina que eu pus O meu cargueirinho E acredito que aqui Vai ser onde nós vamos Sempre fazer nossas manutenções Na hora que precisar É aqui Oficina Do Mota Oi, tio, meu povo Tamo por cá Minha mulher já tá vindo me buscar O caminhão vai ficar aqui Que a minha vai trocar os kits de bronzinha E tudo de bom pro caiteiro Tá bom, povo Vem comigo, vem Que é pra ser feliz Tchau, tchau Tchau Tchau